Registrar a natureza exuberante da Amazônia e seus povos indígenas e comunidades tradicionais por meio da videoarte. O projeto é da artista visual Cita. Ela já realizou vários trabalhos numa tentativa de promover a reflexão sobre a necessidade de conhecer e impedir a destruição da maior floresta tropical do mundo. A fotografia para mim é um instrumento, ela sempre foi a minha guia nesse mundo. Eu sempre quis entender a conexão das pessoas com a natureza. Na floresta, nas comunidades indígenas, eu pude perceber que a espiritualidade está na conexão com a natureza. Estudar a ancestralidade, legado dos antepassados, os povos originários da nossa terra, e os aspectos do feminino através da natureza. São os temas que encantam e movimentam o trabalho da artista visual Cita. Nascida em São Paulo, ela é formada em jornalismo e se especializou em antropologia visual. Eu sempre tive uma conexão muito profunda com a natureza. E há 10 anos atrás, em uma viagem de trabalho, eu conheci a Amazônia. E eu fiquei profundamente tocada e ali eu entendi que, para entender a floresta e os mistérios que tinham ali, eu ia ter que voltar muitas vezes para poder observar e poder compreender o que tinha por trás daquela mata, por trás daqueles povos. Na exposição Mulheres do Xingu, ela trabalhou em parceria com as indígenas, que definiram que seriam apresentadas por meio de retratos. Metade da renda gerada com a venda deles vai para elas, para ajudar no trabalho coletivo em defesa do território. Cita também registrou a celebração deste ritual de passagem da menina que vira mulher, entrando na vida adulta, depois de ter ficado 3 anos reclusa. A pessoa era de uma menina que estava sendo preparada para ser a próxima cacique, a neta da Mapuluca Maiorá. E ali, naquele contexto, estava nascendo um movimento de mulheres. Por tradição, as mulheres ficaram muito tempo na aldeia, enquanto os homens saíam para caçar, para depois, para poder reivindicar seus direitos. Mas elas, como grandes guardiãs das tradições, entenderam que elas precisariam falar também. Não só na defesa do território delas, mas em defesa da natureza. Povos das Águas foi o primeiro projeto de cita na Amazônia, um estudo sobre os povos ribeirinhos. O povo ribeirinho vive no tempo da natureza. Então, ele acorda de manhã e a primeira coisa que ele vai fazer é observar o rio, a mata, os animais, como os animais estão se comportando, para poder entender como que eles também vão viver naquele dia. Se vai ser possível sair para pescar, se vai ser possível sair para estudar. Então, o que me fez reconectar com a minha própria natureza. A gente está num contexto bastante difícil para a Amazônia, né? Você observou muitas diferenças nas condições de vida dos povos ribeirinhos nesses 10 anos de indas e vindas nas suas viagens? O pior de tudo que eu posso diagnosticar, principalmente no povo ribeirinho, é que ele mesmo está começando a se desconectar. Porque ele, para mim, é o elo entre a nossa ancestralidade indígena e essa vida da cidade. Se o povo ribeirinho desconecta, ele passa a não transmitir mais esses saberes. Então, com algumas influências que foram chegando para eles, eles foram entendendo que aquilo do dia a dia deles não tem valor. Eu cheguei numa escola e as crianças me perguntaram por que você volta tantas vezes aqui? O que tem de tão interessante? E foi nesse momento que o meu coração tocou e eu não só entendi que eu tinha que trazer a floresta para as pessoas, para inspirar as pessoas a irem até a floresta, mas que também fazia parte do meu papel, de alguma maneira, mostrar o valor que tinha para aquele povo ribeirinho, tudo que eles tinham na mão, a verdadeira joia que eles tinham. Nas paredes laterais dos prédios da capital paulista, as imagens de silêncios foram projetadas para gerar reflexões. Uma vez, eu escutei o poeta dizer que a música é o silêncio que existe entre as notas. Inspirada nisso, eu os convido a desvendar junto comigo o que nasce do encontro dessas imagens projetadas no concreto duro da cidade. Silêncio nasce de um desejo antigo de trazer a floresta de volta para a cidade, projetada num corpo feminino da líder Watatacalú, uma líder xinguana, pintado no corpo vermelho que representa a própria natureza e a dor que a natureza vem sofrendo, as dores dessa violência que o ser humano tem feito com ela. As imagens sendo projetadas, fundindo nesse corpo, mostrando que nós somos naturezas e que é da nossa responsabilidade, não só dos povos indígenas, dos povos originários, preservar esse corpo que é a nossa mãe terra. Como é que você vê essa multiplicidade de paisagens e de gente na floresta amazônica? Ela é uma imensidão de culturas, né? Cada povo tem uma tradição, cada povo tem uma mensagem e essa é a maior riqueza que o brasileiro tem e não se ensina nas escolas. Esse é um dos anseios que eu tenho e que é despertar, abrir os horizontes, abrir janelas através das minhas fotografias para que as pessoas possam entender o verdadeiro valor que nós temos nesse país. Eu acredito, do fundo do meu coração, que a cura para todo o sofrimento, para todas as doenças, para todos os problemas que a gente tem nesse mundo está na floresta. Para além de defender os direitos indígenas, eles são os verdadeiros guardiões dessa natureza, são eles os verdadeiros exemplos de como viver nessa natureza em harmonia. É preservando a natureza, é deixando a floresta em pé que nós vamos poder encontrar a saída para tudo o que a gente está procurando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.